Música Olá, bem-vindos ao novo relatório das Notícias Globais em Rodeon. O Festival Chombo e os eventos que comemoraram o oitavo aniversário do San Juan do Grande do Pai acontecem em várias partes do mundo. Nessa semana, nosso relatório cobre a Conferência Internacional de Liderança que reuniu líderes de 87 países das sete regiões, em que nossa organização global está dividida. E também temos algumas notícias das missões. Vamos acompanhar. Música 오늘날, 이 나라의 정치인, 지도자라고 하는 사람들은 하늘 섭리를 알아야 합니다. 하늘을 두려워할 줄 알아야 합니다. 여러분의 나라에서 최고의 정상연합과 국회연연합을 통해서 하늘 부모님을 모시고 나가는 길만이 하늘의 미래가 있음을 당당하게 선포하십시오. Música Durante o ato comemorativo do oitavo aniversário do San Juan do Veredorio Pai, a verdadeira mãe deixava claro que a única esperança é receber e atender a Deus. Música Com o Festival Chombo de 40 dias em comemoração do oitavo aniversário da ascensão do Veredorio Pai, a piedade filial dos Veredorios Pais vai se convertendo na luz do mundo. E um dos eventos comemorativos foi a Conferência Internacional de Liderança que se lembrou também o décimo quinto aniversário da fundação da UPF. A Conferência foi celebrada online, guardando o protocolo de prevenção do Covid-19 e se conduziu separadamente por regiões, considerando a diferença horária entre as Américas, Europa, África e Ásia. A série foi inaugurada com a presidente da UPF da Coreia, Yona Amon, na Ásia Pacífica, onde sai primeiro o sol. E depois, Júlia Amon, presidente internacional da Federação das Mulheres, transmitindo a vontade de Deus, representando a verdeira mãe. A União do Pais da Ásia é baseada em valores comuns culturais da região do Pais da Ásia, filial pieta, família e fé. E isso vai oferecer uma oportunidade para os países de se juntar, cooperar e unir para resolver as dificuldades globales que nós estamos enfrentados juntos. Nosso objetivo, com este ILC 2020, é explorar nosso caminho em frente. E depois, nós vamos considerar como nós podemos transformar circunstâncias trágicas em oportunidades. Oportunidades para corrigir algumas das nossas deformidades e desfunções como humanidade, como a inigualdade, injustiça, falhas para tomar responsabilidade, corrupção, desrespeito para um outro e para o ambiente. Sob o tema oportunidade e esperança em um momento de crise global, interdependência, prosperidade mútua e valores universais, se integraram painéis com 250 personalidades de 87 países, dignatários, presidentes e membros parlamentares, primeiras-damas, ministros, religiosos, jornalistas, empresários e eruditos. A série de sessões exclusivas para cada associação internacional começou o Conselho da Culpa Internacional para a Paz, incluída na Federação das Mulheres e Associação de Jovens, em um total de 10 sessões, nas quais se apresentaram e debateram propostas para superar a crise global originada pela pandemia do Covid-19. Os participantes responderam às demandas da época e agradeceram aos verdadeiros pais por prover um espaço para que os líderes mundiais em todos os campos se reúnam sobre os valores que promulgam a UPF em tempos que prevalecem o partidarismo político e o nacionalismo. No dia seguinte, se celebrou o 15º aniversário da fundação da UPF, que deu lugar a uma significativa ocasião para dar luz sobre a vida dos verdadeiros pais e suas vitórias para a paz nas áreas da atividade humana. Sobressaiu a apresentação da Associação dos Jovens do ASP na última sessão da região da Ásia-Pacífico, descrevendo 1.200 jovens da Coreia derramando o suor para apoiar as áreas inundadas pelas chuvas e a atividade do amor puro na Tailândia para deter o colapso da ética social, transmitindo uma importante cota de esperança para aliviar a dor no mundo. A Conferência de Liderança de Três Dias, divididas em três regiões, registrou 210 mil participantes online, estendendo-se a líderes e experts em todas as áreas. A Conferência da Ásia-Pacífico, conduzida em dez idiomas, foi relatada nos meios de páginas de internet por 1.539 jornalistas, difundindo a visão de paz dos verdadeiros pais a todos os lugares do globo. Já que a pandemia causa uma grande crise para a humanidade, os participantes tomaram plena consciência que a crise pode se converter em uma oportunidade, promovendo a interdependência, a prosperidade mútua e os valores universais. Há todos praticando o amor de Deus e se determinaram a expandir em suas comunidades a influência das bondades que isto implica. Vamos agora ver as missões que celebraram os eventos comemorativos do oitavo aniversário do São Roá do Verdadeiro Pai. Um dos eventos comemorativos do oitavo aniversário do São Roá do Verdadeiro Pai foi a conferência celebrada em 10 de setembro para estabelecer academicamente a teoria da Corécia de Chaunificada. Na conferência assistida por 120 líderes do Chiangook, o diretor da Academia Riojong, o doutor Song Beedin, expôs sobre a imperatividade e a motivação da visão da Corécia de Chaunificada, assunto que foi discutido pelos participantes. O Instituto Internacional de Investigação do Pensamento da Unificação expôs sistematicamente uma avaliação da situação na Península da Coréia, das bases ideológicas para a reunificação, apresentando um rumo concreto. Seguindo o discursor, a professora Song Ri Moon, que falou sobre a revolução do sexo absoluto e a campanha do amor puro, seguida pelo professor Yong Sul-Sol, discursando sobre a reunificação pacífica da Coréia. Sendo parte dos eventos comemorativos do oitavo aniversário do São Roa do Verdadeiro Pai, esta conferência abordou as bases acadêmicas para difundir aos líderes, cidadãos e organizações públicas e civis uma clara proposta para levar a realização da Coréia Slistea Unificada. Sendo parte dos eventos comemorativos, oitavo aniversário da Coréia Slistea Unificada. Sendo parte dos eventos comemorativos, oitavo aniversário da Coréia Slistea Unificada. Sendo parte dos eventos comemorativos, oitavo aniversário da Coréia Slistea Unificada. Sendo parte dos eventos comemorativos, oitavo aniversário da Coréia Slistea Unificada. oitavo aniversário da Coréia Slistea Unificada. Outro evento comemorativo foi o 6º concurso de composição musical RioJão, oitavo aniversário da Coréia Slistea Unicionista de Somo. Pelo alas, oitavo aniversário da Coréia Sistema Unificada. E no alas, oitavo aniversário da Coréia Slistea Unificada. Oitavo aniversário da Coréia Slistea Unificada. Inferno de Coréia Sulte-Combra. Outro evento comemorativo foi o sexto concurso de composição musical Haleion, Músicas Milagrosas. Um total de sete equipes passaram o concurso preliminar E participaram deste concerto online E apresentaram canções originais O evento foi celebrado para herdar e desenvolver a cultura do coração E promover o crescimento artístico dos talentos jovens Riojón A votação em um concurso de perguntas e respostas Aconteceu em tempo real com a participação interativa dos espectadores online E o ganhador foi o grupo Riojón com a composição Todos os pecados que estão em minha vida A Federação das Famílias e Carpe da Coreia Promoveram nas igrejas a sua difusão pelo YouTube Além dos playbacks e partituras das canções finalistas Continua a cálida prática de amor pelo próximo e pelo mundo Na atividade da Federação das Mulheres Yonamun, presidente da Federação das Mulheres e membros da região Trabalharam na zona de Pusan Colaborando na restauração dos danos causados pelo Tufão Maisac Coletando o lixo marinho Concientizando os demais sobre o rápido aumento do uso De artigos descartáveis que são os principais culpados do lixo nos mares Foram doadas também 7.500 máscaras aos residentes de Guindangu Também visitaram as famílias das zonas afetadas pelas chuvas torrenciais Em Cheongwon, Engunsan, Gosson, Gurie e Nangwon Para entregar doações que ajudem a recuperar os seus bens Uma outra campanha de amor pela Família Global Fizeram uma doação de 10 mil máscaras para as famílias no país da Bolívia Na Coreia, integrantes das equipes Hyojeon de mobilização Realizaram durante 40 dias uma atividade especial Nesta era da abstenção de contatos pessoais As equipes de tarefa Hyojeon desenvolvem conteúdos online Para educar o jovem Songwon na vida de fé Abriram o canal Hyojeon Heroes TV no Youtube E subiram 250 vídeos com conteúdos de serviços religiosos Testemunhos dos mais velhos Estudos de canções e danças Chegando a ter 55 mil visitas no mês de agosto Alcançando 2.300 inscritos Ajudando a missão nas igrejas locais Por outro lado, realizaram a Peace Cup 2020 online Apontando a armar uma plataforma comunitária de e-sportes Ou esportes eletrônicos Durante 20 dias se conectaram 2.200 jogadores Sendo 50% deles membros que, graças a esta plataforma Voltaram a tomar parte no grupo Songwai Kart Também durante 40 dias no verão da Coreia A equipe de tarefas Hyojeon desenvolveu um novo conteúdo para serviços e seminários Que combinam atuações, testemunhos e atividades escolares E levou a cabo a campanha de sermões e seminários locais Para 607 membros de 23 igrejas Que estão mais afastados do interior Obtendo uma grande resposta das igrejas locais e do jovem Songwon Por outro lado, o grupo de jovens Wisepe Conduziu o projeto Designers da Paz Em 100 locais do país Liderando uma inovação nas comunidades locais Em particular, a sala de estúdios Sem Fronteiras Selecionada como um projeto de interesse pelo Ministério De Administração Pública e Segurança Se levou a cabo em 10 regiões para jovens multiculturales e refugiados norte-coreanos 3 mil designers da Paz Levaram um cálido consolo a seus vizinhos das 18 áreas Declarada zona de desastre E trabalharam arduamente para ajudar a recuperar os danos das inundações Recebendo uma grande resposta da sociedade civil e do público A Federação de Mulheres da Itália, com a colaboração do CARP Visitou a cidade de Padova, bloqueada largamente pela causa do Covid-19 E celebraram o concerto Esperança As jovens do grupo Butterfly interpretaram uma elegante performance de ginástica rítmica E canções com ventos e cordas Premiaram as famílias destacadas pelo seu serviço social E nomearam Embaixadores da Paz Proporcionando consolo e alívio a 150 cidadãos A Universidade Nacional do Trung Quốc Deu início às classes do semestre do outono Cadetes da SAMU-UPA e 200 estudantes do Departamento de Teologia Receberam uma classe sobre a vida e o pensamento dos verdadeiros pais Ditada pelo Dr. Yong Ho-Yun Ordenado professor adjunto do Departamento de Teologia O professor Yong Ho-Yun contou que a verdadeira mãe disse a ele Para não dar classes de teologia Ensina a providência E durante sua palestra deu alento aos cadetes Que se formam para ser os futuros líderes do Trung Quốc Devemos aproveitar a oportunidade para que a visão de uma família sobre Deus A construção de um mundo de interdependência, prosperidade mútua e valores universais Se torne a visão compartilhada pela maioria da humanidade Talvez até por todos Continuemos avançando com entusiasmo Até que o sonho que começou em Deus nos alimente E se traduza em uma nova cultura É até aqui o relatório Obrigado por se juntar a nós E tenham uma ótima semana E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto